Evo, evo, vou embora dessa terra Evo, evo, venha um CD, venha um carro Evo, evo, sou morto, vento de pé Evo, evo, se a morte não me matar Evo, evo, minha branca, minha namorada Minha intimidade no meu coração Evo, 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 a minha namorada quer beber da prova Tão bonita, cadimeira, a gente me deu um pé E um azul de ó Evo, evo, o povo tá começando Evo, evo, o aplauso do povão Evo, evo, vaqueiro veste o seu trago Evo, evo, calça perneira de pão Evo, evo, minha branca, minha namorada Da minha intimidade no meu coração Evo, 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 a minha namorada quer beber da prova Tão bonita, cadimeira, a gente me deu um pé E um azul de ó Evo, 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 minha mãe não quer que eu vá Evo, evo, na casa do meu amor Evo, 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 eu morri no citador Evo, 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 a minha branca, minha namorada Minha intimidade no meu coração Evo, 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 a minha namorada quer beber da prova Tão bonita, cadimeira, a gente me deu um pé E um azul de ó Evo, 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 o povo tá terminando Evo, 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 aplauso do povão Evo, 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 vaqueiro veste o seu trago E-bo, e-bo, calça prenderás de pão E-bo, e-bo, com minha planta, minha namorada Minha intimada no meu coração Beberão, beberão fujo, caminhando maldade Essa é bebida fora, tão bonito que a primeira A gente me deu um fleco e um laço de rosa E-bo, e-bo, menina tira esse fó E-bo, e-bo, um pouco se animar E-bo, e-bo, amanhã segunda-feira E-bo, e-bo, eu quero ver no jornal E-bo, e-bo, minha planta, minha namorada Minha intimada no meu coração Beberão, beberão fujo, caminhando maldade Que é bebida fora, tão bonito que a primeira A gente me deu um fleco e um laço de rosa E-bo, 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 amizade E-bo, e-bo, amizade Muito legal Qual foi o seu visto? É... Não, não, não tá me, não, não Eu amo Eu amo Eu amo